A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. O que está acontecendo? O diabo. E como é que foi esse arranjo que você bolou para a revolução? Foi um arranjo instantâneo. Instantâneo inspirado nos mais altos princípios da revolução francesa. E quais são os maiores princípios da revolução francesa? Agir no momento certo. Pelo menos eu somo a Maria Antonieta de alguém. Eu sou um mestre de cerimônias. É o cara que fica lá do lado do rei, da rainha, costurando a história. Eu sou Jean-Jacques Rousseau. As armas, as armas, as armas. A revolução. E por o amor da revolução. Eu quero um conhaque. Um conhaque. Um conhaque. Um conhaque. É justo. O que é engraçado é que enquanto a gente está fazendo revolução aqui, tem alguém lá, alguns brasileiros e brasileiras, fazendo a festa com o nosso dinheiro lá em Paris. Eu acho que vai ser aquilo que sempre foi, sempre uma síntese de tudo aquilo que ele faz, a síntese da pintura dele, da performance dele, do vídeo. Todos os espetáculos dele são assim, são uma síntese. O campeão do século XVIII. O Rousseau. Ô Rousseau. Nós somos os responsáveis pela revolução francesa? Os dois responsáveis? Não. Tem muitos outros. Tem muitos outros. Descartes. Ele é Descartes. Ele descobriu o individualismo. Eu. No ar. No ar. Eu. Eu sou. Porque eu penso. Voltaire. O individualismo começou com aquele chato do Descartes. Mas me desmarco. Voltaire. Explica. O que fazendo aquilo? Onde é que estamos? Onde é que estamos? Nós estamos cercados de povos selvagens. Quem são as pessoas que estão nos olhando? Povos selvagens? É. Olha. Se fosse nos nossos tempos, eu diria ao Rousseau, que nós estamos num paraíso copical. acertado desses povos selvagens? Não. Muito ao seu gosto, aliás. Muito ao meu gosto. Aliás, se não fosse os índios pelados da América do Sul, nem na mísera declaração dos direitos humanos existiria. Existiria. Como disse, aliás, o nosso grande compadre Oswaldo de Andrade. Mas está tudo existindo. O que tem índio pelado? Eu quero índio pelado. O que é índio pelado? Nós estamos em São Paulo. Brasil de Brasa? Brasil, há exatamente duzentos anos e um dia da tomada da Brastilha. Brastilha. A Brastilha. Vocês conhecem a Brastilha? É. Pede uma coisa. Me disseram que tem carta constituinte. O país está a nível de constituinte. Brastilha. Brastilha tem Brastilha. 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 E sem saída, escuta aí, a gente sem saída, como da espelha. E sem saída, escuta aí, a gente sem saída, como da espelha. A aboração está terminada. A aboração está terminada. Mas se é para o bem do meu povo e para o serviço de Deus, eu faço de bom grado cafezinho com açúcar. Temo que minhas notícias não sejam muito boas. Os cofres da França estão vazios. Nossa participação na guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, se bem que tenha redondado em muita honra e glória, foi uma catástrofe. Já cortamos a verba da educação, a verba da saúde, a verba da cultura, o cachê dos atores, majestade. E tivemos, inclusive, que suspender alguns pagamentos. Os credores não gostaram disso, majestade. É? Majestade, só temos uma solução. E qual é a solução, meu caro Brienne? Realizar uma reforma fiscal, taxar todos os proprietários, sem exceção, inclusive a nobreza, majestade. Taxar a nobreza? Mas você enlouqueceu? O que é que vão dizer os meus pais? Meu caro Brienne? Nobreza! Mas será que não há outra solução? Temos que não se ir ou a reforma fiscal ou a banca-roupa. Bom, então, já que não há outra solução, se der curso à reforma fiscal. Declaro ilegal o édito sobre a reforma fiscal. Nós estamos no século das luzes e o nosso papel histórico é refregar o poder absolutista real e amestrá-lo, senhores, à vontade desta casa, que é a voz do povo. Muito bem! Nós, o parlamento de país, declaramos a ilegalidade deste seu projeto. Não há outra alternativa como representante legal de sua majestade, o rei de França, Luís XVI, se não decretar o exílio dos parlamentares. senhores, nós, os nobres, os nobres esclarecidos que somos, devemos cortar toda a saída do rei. Somente desta maneira, teremos o controle total sobre a monarquia. O povo de Paris, revelai-nos! 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 Ele abandonou a reforma fiscal! Vitória! 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 Mas o rei exige que o parlamento aprove novos empréstimos. Oh! Então, não aprovaremos novos empréstimos? Não aprovaremos empréstimos! Senhor Duque do Rei, o senhor e todos que decidiram que a vontade do rei é ilegal, esta é a vontade do rei, em 11 de julho de 1787, tenho dito. Estados Gerais, então, somente o poder exclusivo dos Estados Gerais poderá votar a validade dos novos subsídios. Oh, Tip-tip, ladies! Rei, O incto, os colegantes! Yeah! Os tempos são outros Querer de volta o século XVII é suicídio político O que foi bom para os nossos avós continua sendo bom para nós Intransigência Intransigência Senhores, os nossos privilégios, os meus, Marquês de Lafayette E os do Duque de Orleans, nós os depositamos aqui Vamos nos juntar ao terceiro estado A professora e o clero só se reúnem em separação É isso que acontece? Não se tem que fazer alguma coisa, senhores Mas, em nossos comuns, só teremos um voto diante da coalizão dos privilegiados Um voto? Um voto? Um voto? Um voto? O que eu faço com um voto? Não pode Isso é o que a labreza quer É claro É o que eles querem, senhores É uma desculpa, uma provocação para nos esmagar Senhores, ainda é cedo para a Assembleia Nacional Ainda é cedo para a Assembleia Nacional Viva Assembleia Nacional Nossa reunião será sem questionamento Sem questionamento Dia 20 de junho Nós juramos, solenemente, não nos separarmos A dar a essa nação francesa uma constituição Nós juramos As estátuas chingadas no solo Irremovíveis Correto A serviço da nação Da liberdade E da igualdade Perfeito É uma rebelião É melhor pedir ordens para usar a força Pois nós só deixaremos festar a Assembleia Pela força das baionetas Pela força das baionetas Tropas do rei ameaçam a nossa cidade Pela força das baionetas Pela força da baionetas Vamos preparar a puta Pela força das baionetas Senhor, eu sou o porta-voz do Nupeloção Nós recusamos atirar em nossos irmãos Soldados, prendam este homem A polva, nós cidadãos, está na Bastilha Vamos tomar a Bastilha Bastilha, Bastilha, Bastilha Vitória, Vitória, Vitória Vitória, Vitória Vitória, Vitória, Vitória Vitória, Vitória, Vitória 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 O mestre da elucubração, da genialidade Vamos começar o jogo do século, do século XVIII Este jogo, meus senhores ouvintes, vai definir a história da humanidade até o ano 2000 Agora a escalação do time dos jacobinos Moaco, Routon, Golo de Bois, Garnon, Guilherme, Danton, Camille de Moulin, Sanjus, Rodespierre, Infervertime O lema do time dos jacobinos, a república, democracia O Mahá sai com a bola, dribla um, dois, três, quatro, cinco Tá com come de bola, o Mahá, ele é um louco Dribbla a defesa toda, dribla o playet, entra, combate tudo Que gol sensacional, gol! Que relação fulminante, esses jacobinos não estão batidos, hein? Agora o Girondiro os dois, e jacobinos os dois Lapaete discute com o juiz, que ele tá querendo Foi no lado, agora não tem Está ligando, que o Mahá estava em impedimento O Girondiro pode na direção do juiz Lapaete agride o árbitro Ele expulsa imediatamente O juiz se aproxima de Luiz XVI E lhe mostra o cartão vermelho A monarquia está na bolita Virindo à república Ouvântica do câesteno, o Pietro Música 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 Quantos crimes que se cometem em seu nome, a liberdade Música 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 Música